Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com o estudo desse versículo, nós vamos concluir o capítulo 16. Significa o estudo de 278 versículos do livro. Ficarão restando apenas 126 versículos para serem estudados. Olha como está rendendo o nosso aprendizado. Praticamente já estudamos 70% do livro. E todos os versículos que nós estudamos até agora estão disponíveis aí no canal. Olha como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em Prelist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto. Aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante o vídeo ficam disponíveis no nosso site. No www.icp.com.br Eu aconselho você a baixar esse material porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura do versículo que vamos estudar neste vídeo. É o último versículo do capítulo 16. Apocalipse capítulo 16 versículo 21. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada. Eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica. Ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades. Interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Granizo são pedras de gelo. E nós temos esse tipo de ocorrência. Aqui mesmo no Brasil, eu estava vendo outro dia na internet uma chuva de granizo com pedras enormes. Portanto, é possível cair em uma pedra pesando mais de 30 quilos. Isso não contradiz a ciência. A ciência diz que há essa possibilidade sim. Portanto, para os que interpretam o texto de forma literal, não há problema algum esse acontecimento. Veja que faz parte do sétimo fragelo que o anjo derramou, continha o furor da ira de Deus, a justiça de Deus, sobre os habitantes da terra, sobre aqueles que não temem a Deus, sobre aqueles que aderiram ao plano de Satanás, que estão servindo a besta, o anticristo. Que foram seduzidos pelo falso profeta, que também está a serviço da besta, ensinando a falsa religião. E sempre ressaltando que a igreja não sofrerá esse flagelo. Neste ponto, todos os teólogos concordam. Claro que tem também um grupo que interpreta de forma simbólica e não literal. Tudo bem. Mas que este evento é possível, é. De forma alguma, contradiz a ciência. Vamos para a conclusão. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Veja que situação, mesmo sofrendo a justiça de Deus, o furor da ira de Deus, as pessoas continuam blasfemando contra Deus. As pessoas estão cegas. As pessoas estão depositando toda a confiança no anticristo. As pessoas receberam a marca da besta. Não conseguem entender que este flagelo vem da parte de Deus. Veja que situação que está a humanidade neste período. Interessante que nós temos um paralelo lá no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Veja que, apesar das pragas, faraó não liberava o povo. Faraó não conseguia entender que era a justiça divina. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto, neste período, período da grande tribulação. Veja o poder de Satanás de cegar as pessoas. E João deixou registrado também na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. O mundo está cego espiritualmente. Neste período a cegueira será total. Mas a igreja não. A igreja está atenta. A igreja está vigiando. Daí a importância de estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro super atual. Principalmente nos dias em que estamos vivendo. A liderança deve estudar com a igreja. A ensinar a igreja é ensinar a igreja, alertar a igreja. Eu sempre tenho dito que a mensagem do evangelho é dividida em três partes. A primeira é provar que Jesus é o Messias, é o Cristo. Jesus é que nos justifica. Jesus é nosso salvador. Morreu para nos salvar. A segunda parte é testemunho de vida. É exemplo. É refletir a luz de Cristo. É andar como ele andou. E a terceira parte é escatológica. Avisar o mundo. Cuidado. O grande dia se aproxima. Esta é a mensagem evangélica que tem que ser ensinada. Outro detalhe que eu sempre falo. O livro de Apocalipse. Apocalipse não foi escrito para o mundo. O mundo é cego. O mundo está espiritualmente morto. O mundo não consegue entender. Mas a igreja entende o livro de Apocalipse. Porque quem nos revela é o Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja. Portanto, utilize este material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.